Bom dia pessoal, estamos aqui na praia de Ceara dos Corais. Aqui é uma praia muito boa, uma praia de formação, de arrecife, que forma muitas piscinas naturais, mas é uma praia assim muito agitada, é uma praia assim deserta, que é muito boa para você relaxar, para você descansar. É uma praia calma, silenciosa. Então se você quer descansar, venha para essa praia e venha descansar, que é muito boa. Bom dia pessoal, estamos aqui na praia de Ceara dos Corais, Temos aqui um local muito bonito, uma piscina maravilhosa, muito boa, muito boa essa piscina, para se tomar banho, especial para todos os rubro-negros do estado de Pernambuco. Uma piscina muito boa para tomar banho, especialmente para os rubro-negros. Essa praia que vocês estão vendo é a praia de Gaibu. Também outra opção de praia belíssima, as piscinas, águas calmas, boas de piscina de areia, para você passar o dia com a sua família. Muito bonita. Deixa eu dar um zoom aqui geral. A gente está aqui no mirante, a gente está indo para a praia de Caletas, quando chegar lá eu mostro para vocês. E aqui a gente está no mirantezinho, a gente deu uma paradinha para tirar a foto. Muito bonito aqui. Muito bonito aqui.